Não me diga que você é um daqueles violonistas que estão lá tocando as suas músicas preferidas, aí pensa assim, poxa, tem uma música que eu quero muito tocar. Aí vai lá no Cifra Club, pá, 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 pá. Quando vai ver a cifra da música, bota a mão na cabeça e fala, meu Deus, isso aqui ainda não dá pra mim, esse nível aqui é muito alto, meu dedo não vai. Tem tanto acorde aqui que eu nem imagino por onde começar a tocar essa música e acaba desanimando de tocar aquela música porque ainda não está no seu nível de violão. Acontece isso ou já aconteceu isso com você? Hoje, nessa aula, a gente vai aprender uma das músicas mais lindas, uma das músicas mais lendárias da música brasileira, que é, assim, uma música que muita gente corre pelo grau de complexidade dela. Porém, o professor Jean, nessa aula, vai ajudar, inclusive, a você que tem dificuldade de tocar músicas mais avançadas, a tocar. Porque eu vou passar de uma forma linda, incrível, maravilhosa. A gente vai tocar, nessa aula, a música Oceano, do Djavan, que é um mino da música brasileira, uma música daquelas para os corações apaixonados, é uma declaração de amor. Eu, inclusive, como sou um dos últimos românticos, já cantei essa música pra minha hoje esposa. E eu vou trabalhar essa música com você hoje, como eu estou falando, de uma forma muito mais tranquila, mas que vai deixar você tirar muita onda no violão. Vem comigo! Mas antes, não deixe de dar aquele mega like pra me ajudar no crescimento do canal. Se inscreva, ative as notificações e me siga no Instagram, porque está bombando o conteúdo de violão porra. Bom, essa música é uma música que tem um montão de coisas nela. Essa música tem dissonâncias, essa música tem ciclos de quartos, essa música tem modulação. Melhor dizendo, ela tem uma mudança de tom maior pra tom menor. É um montão de coisas. Que esse ninja da música brasileira, que esse craque da música brasileira, Djavan, ele preparou nessa harmonia. Porém, olha como é que a gente vai tirar muita onda tocando essa música hoje. Detalhe e rapidinho, vamos lá. Bom, dando exemplo no acorde de Ré maior, esse acorde bem lindo aqui, que todo mundo que toca violão conhece. O ritmo que a gente vai trabalhar a música inteira, vai ser um ritmo muito simples, dedilhado. Eu chamo de Bocinha, vai ser isso aqui. Baixo, que é o polegar. O dedo 1, 2 e 3, né? Indicador médio e anelar. Eu puxo as três cordas ao mesmo tempo. Novamente o baixo. E novamente as três cordas do dedilhado. Porém, nesse movimento aqui, ó. Pode ver que as duas últimas são rapidinhas, ó. Pa, 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 um, dois, três, quatro. O 3 e 4 rapidinho. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E esse ritmo a gente vai fazer na música inteira, seguindo essa sequência linda e muito mais fácil que eu preparei especialmente para você. Vamos ver os acordes da música. Começamos Ré maior. Sol maior. Lá com sétima. O dedinho 1 vai lá na quinta corda, primeira casa, e só colocando esse dedo já virou um Lá sustenido diminuto. Si menor. Fá sustenido menor. Si menor. Mi maior. E lá com sétima. Essa sequência a gente toca duas vezes, né? Nas duas primeiras estrofes da música. E depois a gente vai para o refrão da música, modulando para Ré menor. Então a sequência do refrão vai ser Ré menor. O Dó com sétima ou Dó maior. O Fá com sétima maior nesse desenhozinho muito fácil aqui, olha. Dedo 1 na segunda corda, primeira casa, 2 na terceira corda, segunda casa, e 3 na quarta corda, terceira casa. É um Fá com sétima maior. Depois o Lá com sétima. E novamente Ré menor. Dó ou Dó com sétima. Fá com sétima maior. Sol menor. Sol menor. Sol menor. Lá menor. Si bemol. E o Lá com quarta, que é o Lázinho esticando o dedo 3 para a terceira casa da segunda corda. E o Lá. E a gente faz esse refrão duas vezes. E para finalizar a música, é Ré. O Fá com sétima maior que eu passei. Sol maior. E Dó. Novamente Ré. Fá com sétima maior. Sol. Dó. E o Ré. Para terminar a música. Linda demais. É para tirar muita onda. Até pessoas que só sabem ali os acordes maiores, menores. Tem que saber fazer uma pestaninha bonitinha já. Mas só sabendo os acordes simples, naturais, já dá para tirar muita onda tocando essa música, esse hino da música brasileira. Mas vamos lá. Treina essas sequências e toca a música comigo. Mas antes, já deu o seu mega like, já se inscreveu no canal, já ativou as notificações. Galera, para a galera que gosta da minha didática, do meu jeito de ensinar violão, lancei o meu curso tão aguardado de violão na Hotmart, com a minha própria metodologia, a MGPV. O curso está aí revolucionando o aprendizado do violão. E é do zero mesmo. Você não precisa saber segurar no violão. Vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as informações desse curso. E de quebra, é claro, você vai conhecer um pouco da história musical aqui do seu professor. Tá bom? Mas bora para a música para tirar muita onda e, como eu sempre digo, para deixar a nossa habilidade rumo ao infinito. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Assim que o dia amanheceu lá Cadê você? Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Enfim, de tudo que há na terra Não há nada em lugar nenhum Que vá crescer sem você chegar Como agir de ti, tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri A maldade de seus demônios Que vá crescer sem você chegar A maldade de seus demônios Que vá crescer sem você chegar A maldade de seus demônios Que vá crescer sem você chegar A maldade de seus demônios Que vá crescer sem você chegar A maldade de seus demônios Que vá crescer sem você chegar E a lágrima escorreu Fala a verdade Já tinha se imaginado tocando Esse clássico da música brasileira Com acordes tão mais simples E com uma sonoridade tão linda Tão incrível Então me conta aqui o que você achou Dessa aula Espero que tenha curtido demais Espero que tenha conseguido te ajudar muito Nesse vídeo de hoje A deixar o seu violão ainda mais habilidoso A sua habilidade a estar mais ainda no alto Então é isso aí Um grande abraço Já estou aqui ansioso Pelo nosso próximo vídeo E se Deus quiser Te espero lá Tchau